Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só 12 de 29 reais. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Teve alguma fase que você não tava legal? Que eu não lembro. Pô, mano, eu acho que é foda falar, mas... Graças a Deus eu sempre consegui fazer números bons, ser artilheiro, campeão. Teve a época da Europa que eu não joguei, então eu não sei se eu tava bem ou se eu tava mal. Você acha que rolou um boicote então lá na Europa? Tipo, boicote, eu falo assim, dos caras não te colocar pra jogar? Ah, foi uma parada muito louca, né? Porque eu tava no Santos, tava super tranquilo no Santos. Eu não queria sair na época, eu tinha 17 pra 18 anos. Era a época que eu tava começando ali a ser titular, ganhar moral, fazer os gols. Eu sempre vinha em anos bons. Era Gabriel Barbosa ainda, né? Era Gabriel, né, Gabriel? E aí tava super tranquilo pra mim no Santos, eu via que eu tava evoluindo. E aí chegou algumas propostas. Que eu não queria ir. Não queria ir na época. De fora ou daqui? De fora, de fora. Eu não queria ir. E aí chegou a Inter de Milão e fizeram uma proposta super boa pra mim. Foi aonde eu decidi ir. Mas eu era muito novo também, tinha 18, 18 anos. Fui morar em Milão, uma nova cultura. Aprendi bastante, sim. Gostei muito, gosto muito de Milão. Mas lá dentro tinha dois grupos na Inter, que eram os grupos dos chineses e dos italianos. E eles tinham uma... Porque o chinês comprou a Inter de Milão e o chinês me levou. E eu não sei se os italianos não me queriam. Ah, tá. Entendi. Eu senti que tinha uma parada dessa. Óbvio que eu não vou colocar tudo neles, né? Porque também tem a minha parte. Mas por incrível que pareça, eu acho que ali, na Inter e no Benfica, eu tava me sentindo super bem, sabe? Assim, em questão de treinamento, de me sentir mesmo. Nos treinos também eu ia bem. Mas era nada tático, né? Mas não rolava que eu não conseguia jogar. Tanto que se a gente pegar no YouTube e colocar os jogos que eu joguei, que são poucos, a minutagem, eu sempre fui bem nos jogos. Nossa, eu sempre fui bem nos jogos, que eu entrei. Só que eu não tinha sequência, eu não consegui jogar. Eles não deixavam jogar. Jogavam um jogo. Aí eu falava, pô, fui bem nesse jogo. No próximo eu vou entrar. Ficava sem entrar três, quatro jogos. Nossa, mano. Aí eu falava, caralho, o que que tá acontecendo? Será que sou eu? Será que tá acontecendo alguma parada? Aí eu fiz um gol. Falei, agora eu vou jogar. Aí entrava um jogo, cinco minutos. Aí eu não ficava sem entrar cinco, seis. Falei, caralho. Pra que que compra? Tá pra que que me tiraram? De boa lá em Santos, mano. Mas, ó, eu tenho uma dúvida. Quando você sai de lá, você tinha quantos anos? Tinha 18. Mano, nessa fase... Ela tinha, era muito novo. Como que, é, como você era muito novo, além da grana, enfim, Inter, etc. Mas senta quem, assim, pra decidir, assim, ali o seu futuro? Tipo assim, quem tem mais voz ali ao time é você? Ah, eu acho que sou eu, né? Porque, querendo ou não, é a minha vida, né? Os valores tinham sido acordados entre os clubes, então, pra eles estavam tudo certo. E cabia a minha decidir. Óbvio, né? Tem minha família, meu empresário, a gente senta, conversa, troca ideia. E aí decide o que é melhor. E naquela época eu achei que era o melhor. Achei que era o melhor. E também não me arrependo do que houve, sabe? E também depois eu fui embora da Inter pro Benfica, porque eu não queria mais ficar na Inter. Porque eu queria voltar pro Brasil já, logo depois. Só que a Inter sempre foi um pé no saco comigo. Porque eu não jogava, eles não deixavam eu ir embora. Nossa, você ficou quanto tempo lá, né? Eu fiquei um ano. Nossa, mano. Fiquei um ano lá. Que desperdício, velho. E era isso que eu achava. Eu falo assim, mano, eu tenho 18 anos. Eu preciso jogar, mano. Porque daqui a pouco os caras vão esquecer que sou eu. Eu preciso jogar, mano. Eu preciso jogar. E aí houve oportunidade pra mim ir pro Benfica. Eu falei assim, mano, em qualquer lugar, menos ficar na Inter. Vim pro Benfica. Qualquer lugar que eu vá jogar, né? Qualquer lugar que eu possa ter mais minutagem. No Benfica eu também não tive. Mas aí eu já consegui entender que era outra parada. Eu fui pra um time que era super campeão. Tinha o Jonas jogando. Já tinha vários caras que iam lá dentro do clube e já eram ídolos. Mas foi onde eu aprendi mais. Onde eu conheci mais gente. E tomei a decisão certa. Ficava pro Brasil de novo. Porque era o que eu queria desde a Inter, sabe? Só que a Inter não deixava. Eu não podia jogar, não podia fazer nada. Então eles ficavam me segurando lá. E eu lá. Querendo jogar louco pra jogar 18 aninhos voando. Novo. E você ficou quanto tempo no Benfica? Aí fiquei meia temporada. Aí me ficam de ser a mesma coisa. Mas eu já tinha meio que noção de que isso ia acontecer. Joguei, mas joguei pouco. Mas eu me sentia muito bem. E foi onde eu falei assim. Eu preciso ir pro Brasil. Se for pro Brasil, no mínimo eu sou artilheiro do brasileiro. Você já sabia disso? Sabia, sabia, sabia. Que foda, mano. Sabia. Eu acho que é sentimento assim, né? Você tá todo dia ali treinando. Ele tem esse pulão, hein, mano? Se eu voltar, eu vou ser artilheiro. E foda-se. É isso aí mesmo. Nem bota lá. Foi eu sabia, eu sabia. Eu falava pros meus amigos em Santos. Falei assim. Se eu voltar pro Brasil, no mínimo eu sou artilheiro. E você conversou com o Santos? Como que foi a sua volta? Mano, houve muita especulação. Mas por causa da Inter também. Porque a Inter não deixava fazer o que eu queria. Caralho, mano. Eu queria sempre que eu quis vir pro Santos. Não queria ir pro Benfica, né? Não, queria eu queria. Mas tipo assim, eu sabia que lá era mais difícil de eu poder jogar. Mas falei assim, pô, eu vou lá, é uma experiência nova. Vou poder aprender mais algumas vezes. Eu não quero ficar na Inter e vou pro Benfica. Mas a minha vontade sempre foi vir pro Santos. Só que o Santos na época tava quebrado, né? Ainda tá, né? Ainda tá quebrado. E aí conversou com o Corinthians, São Paulo, alguns outros times. Você ia voltar de qualquer jeito. Eu queria voltar pro Brasil. Eu sabia que, eu falei assim, eu poderia ficar na Europa. Que ano que era isso aí? Foi 2018. 2018. É 2018, é. Ia ajudar, hein? Nossa. Porque eu poderia... Eu poderia... Nunca é tarde, viu? Eu poderia ter ficado na Europa, né? Jogado em outros times lá na Espanha. Tive proposta. Mas eu queria vir pro Brasil, tava decidido já. Você quis vir pro Brasil pra voltar pro Radar? Por que que você quis vir, mano? Eu queria voltar pro Brasil. Eu queria vir pra minha casa. Eu queria estar perto dos meus pais, dos meus amigos. Eu tinha oportunidade de ficar lá, jogar na Espanha, jogar em outros lugares. Mas não sei o que que aconteceu, mano. Eu acho que é mais... Você acha que Deus, assim, fala com você, né? Meu pai também tinha muita certeza que eu tinha que voltar pro Santos. Assim, meu pai foi um cara que sempre tem que ir pro Santos. Você tem que ir pro Santos, tem que ir pro Santos. E aí... Eu tenho ido pra Inter, não deu certo. Eu quero voltar pro Santos. Porque é onde tava tranquilo, entendeu? E onde eu queria jogar. Eu quero voltar pro Santos.